Música Saiu nova atualização do injetor JR-MIX Puto cheiroso, marreto e posturado Vários invejosos querem atrasar o meu lado Sei que é só questão de tempo pra me ficar milionário Nego, olha pro meu bolso, por que que tá tão pesado? Deve ser os lobos, eles tão rosnando Melhor não chegar perto que eu cancelo o teu plano Então olha pra mim, outro cafajeste Final de semana eu vou tacar tua peguete Vou tacar com ela, vou tacar com ela, vou tacar com ela Te dou um book de flores pra você torrar Animais na minha carteira são difíceis de tomar Muito rápido na pista, ignorando o radar Chamei dois contatos, um a Frank e o outro a amar Contando o louco, esse dinheiro eu vou contar Derrubando todos que já tentaram me atrasar Sua pulse virou minha casa, meu lar, dois lar Na minha frente esse pulse começou a gaguejar Automaticamente meu golpe foi agagalhar Tá nem muito pra baixo, a mente eu vou embaralhar Dizem que eu sou bom, mas a intenção é só melhorar Ontem à noite eu comi uma vadia colombiana Que veio aqui no caso do outro da minha marihuana Beat silva, se fosse homem eu te levo pra vana Acertando cinemix com uma sarabatana Caralho, tá lindo Essa foi foda, meu mano Nossa, essa bateu Vida ao longo, cê sabe, cê sabe Ritmo de vagão Ritmo de vagão Piranhas tão me ligando, eu tô de quatro mortos Tava sarrando meu pente, achando que era pistola Eu já não ligou pra nada, põe mais cores na minha só Ela quer piar na minha base, piranha, então vamo embora Eu sou seu lindo, eu sou a mãe, vadia, eu sei que ela gosta E agora tô tipo bruxo Ela acabou cá fazendo turno, fumando essa bantigoto Parece até um charuto, meu rei ter ficando puto Deixando eles de luto, fé com o dia, eu consigo Comprar o que eu quiser, em minha X aí Puto cheiroso, marrento e posturado Vários invejosos querem atrasar o meu lado Sei que é só questão de tempo pra mim ficar milionário Nego, olha pro meu bolso, por que que tá tão pesado Deve ser os lobos, eles tão rostando Ponga, 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 ponga Punga, punga, punga E a novinha vai Pinga de pinga de pinga de pinga de pinga de quatro E a novinha vai Beto tá tudo escuro, os vicinho não entende nada Beto tá tudo escuro, os vicinho não entende nada Só escuta o gemido, o barulho tá colocado Colocada, 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 colocada Colocada, 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 colocada